Olá meus amores, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, qualquer hora que vocês vejam Pessoal, estou com a mensagem aqui pra vocês As pessoas muitas das vezes gostam de copiar os desafios que os outros tem Os defeitos que os outros tem As qualidades que os outros tem As maneiras e costumes que os outros tem Pessoal, francamente, seja você mesmo Não tente copiar ninguém Porque cada um tem sua característica Cada um tem sua qualidade Cada um tem o seu jeito Cada um tem o seu costume Não me copie porque Eu não tenho qualidade Não tenho costume Não tenho valor E não tenho nada a oferecer A não ser minha sinceridade pra vocês Essa é a minha mensagem Forte abraço Fique com Deus Não copie Não queira ser ninguém Seja você mesmo Porque Deus aceita você do jeito que você é Deixe que você faça tudo de acordo com a palavra Se inscreva, comente, compartilhe Tamo junto E aí E aí